o olá bem é sabe aquele novo jogo dos lutadores sumô já saiu e por algum acaso eu fui uma das primeiras a conseguir o videogame deles e eu queria te perguntar se de repente você gostaria de jogar ele comigo dessa vez seu ouvido encurralou não posso crer dessa vez o ouvido encurralou eu não tenho opção se eu falo que não eu fui entrar em um dilema já que eu não vou poder jogar e provavelmente vou levar spoiler na internet vou ficar matizado e eu também não tenho dinheiro suficiente para comprar eu vou ter que jogar o jogo dele olha eu aceito o seu convite mas assim vai ser aqui na minha casa sem nada de mais qualquer coisa eu invoco uma heroína e para te expulsar de casa tá bom não sério que maravilha até que você não é nada mal em você é realmente muito habilidosa obrigada apesar de fazer um tempo que eu não jogo algum jogo assim opa eu quase caí eu não posso crer a gente do pouco de nível a gente tava quase por favor não fraqueja tudo depende de você agora por favor não morre eu tô tentando eu tô tentando caraca a gente ganhou uau isso foi realmente incrível valeu eu fico feliz de poder compartilhar esse momento juntos ainda que pra ser honesta ver você sempre me deixa muito feliz e eu gostaria de passar mais tempo com você sem importar do que fazemos